Declaração de amor Cadê? Cadê o Júnior Marques? Tá aí o Júnior Marques? Eu vi esse menino cantando no YouTube Eu adorei ele cantando Eu falei, eu chamo ele pra cantar comigo aqui Chama Ele tá aí o Júnior Marques? Vou pegar lá maior Esse menino canta demais Cadê o Júnior Marques? Chega pra cá Declaração de amor Esse menino, eu descobri ele no YouTube Cadê? É, cá meu gato Canta comigo essa música Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz Um beijo de papão Estou pensando em te escrever Volta que eu te quero em luzes de Um leão Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas Monharam Monharam O pedaço de papel São lembranças, videotapes e postais É uma convicção Na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades Antes de você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu for Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo você Eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu for Você vai ouvir Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Molharam Meu pedaço de papel São lembranças, videotapes e postais É uma declaração Na capa de um CD E essa música Fiz aos prantos com saudades Com saudades de você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu for Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo você Eu amo você Você vai ouvir Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu não existo Sem você E que eu não existo sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Você me pegando por trás Eu fico todo arrepiado Ai, delícia Você quer uma vaselina? Uma xolocaína? Que gostoso Canta demais, filho da puta Né, bicho? Rapaz, eu quero Coisa linda, né? Cão uma boa do Leonardo Que você canta? Ele manda Eduardo Costa Pá, caralho Canta bem Eduardo Costa Olha, aquele beijão pra você Aquele abraço muito especial aqui Meu Do Gustavo Lima Um abraço, gato Eduardo Esse cara Te representa, né, Léo? Te representa, é teu fã Isso aí Eu sou fã demais, né? Eduardo Costa Um abraço, irmão Isso aí Já que a gente não teve Eduardo aqui hoje Nós temos um Júnior Marques aqui Que representa o grande artista Um grande cantor Júnior Marques Júnior Marques Tá despontando, hein? Eu sou de Imperatriz do Maranhão Inclusive, quero mandar um beijo Pra minha cidade maravilhosa Eu, Imperatriz! Toda a galera de Imperatriz O meu povo, Imperatriz! Hoje, hoje eu moro em Goiânia Tô morando agora em Goiânia Fiz esse projeto E tô muito feliz de De tá vendo a repercussão É... Brasil inteiro ouvindo E... Cara, eu tô feliz demais de conhecer você Que é um ídolo pra mim Gustavo Lima Cara... Eu não tenho palavras pra agradecer Tá maluco, bicho! Eu quero agradecer mesmo de coração A nossa... Ô Júnior... Eu não sei se eu choro A nossa... A nossa... A nossa missão nessa vida, né, Léo? É dar oportunidades Ao mesmo tempo que eu também precisei de muitas oportunidades E que muitas pessoas me deram oportunidades Né? É... A vida é isso A gente dá o que a gente tem de melhor A gente dá pras pessoas o que a gente tem a oferecer Pô, e você? Eu ouvi você cantando Achei lindo você cantando Falei com o Léo Léo, vou levar um menino pra cantar com a gente Canta demais e merece a oportunidade Então, pô, você tá cantando pra mais de milhões de pessoas assistindo aqui Então, aproveita essa oportunidade, né, Léo? É lógico A vida é feita de oportunidades E você merece Eu soube um pouquinho da sua trajetória Um pouquinho da tua vida E, pô, cara, você é um cara que merece tudo de bom na sua vida Esse cara é trabalhador Júnior Marques Júnior Marques Júnior Marques, cara bom, hein? Então, quero agradecer mais uma vez Que voz, que voz maravilhosa Cantando E quero dizer assim, deixar bem claro Que a gente não dá nada, né? A gente doa, né? A gente doa Quem dá, quem dá é outro tipo de gente Dá, eu dei, eu dei Eu não dei nem a gente, sabe? Você, pô Você é um cara fera Vai cantar na puta que seu pariu E eu te conto, e ele é fã pra caramba do Eduardo Costa Meu Deus Quem não é fã do Eduardo Costa? Vamos tocar um do Eduardo Costa aqui pra galera Pra ele cantar, pro Júnior Marques cantar Tem uma... Tem uma... Júnior Marques Júnior Marques Júnior Marques Júnior Marques cantou Segue aí, gente A primeira vez que eu te vi Descer até que fosse uma mirada Júnior Marques Júnior Marques Júnior Marques Júnior Marques E me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você E me afavorei Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo Despedido e indo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo Despedido e indo Chorei sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sei uma chance pra viver O quanto estou apaixonado Por você Júlio Mar Parabéns meu amigo Sucesso pra você Deus abençoe você Obrigado cara Muito juízo Se eu perder você me chama Não se eu perder eu vou chamar você Chama aí Você tem gostado É novo Tem muito o que trabalhar ainda Eu posso cantar só um trechinho da música de Leonardo Pode Lógico Você é um muito talento Bota o som maior Eu quero cantar com vocês dois Por favor Me dá essa oportunidade Esse prazer Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Tá frio no nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Valeu Doido pra sentir o teu cheiro Doido pra sentir o teu gosto Louco pra beijar o teu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o teu carinho Eu tô aqui sozinho Eu tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai tropejar, vai cair Um temporal de amor Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai tropejar, vai cair Um temporal Um temporal De amor De amor De amor De amor Um temporal Um temporal De amor De amor Pega esse garoto Nós vamos lançar Pro Brasil inteiro Amém Obrigado Conta comigo Me procura na segunda-feira Vou lhe procurar Vamos lançar Galera do Instagram Segue o Junior Como é que é o seu Instagram Junior Marques Cantor Junior Marques Cantor Segue o Junior Marques Lá no Instagram Dá a moral Canta demais É talentoso demais Né Leonardo Muito Obrigadão Deus abençoe meu irmão Beijo gato Olha isso Ih nego duro Canta demais Né Leo Valeu Leonardo Valeu Gustavo Parabéns Junior Obrigado meu irmão Você é o cara Como é que é aquela música sua Quando eu queria Cê não quis Eu só pensava em ser feliz Meu coração se machucou Você pisou em quem te amou Agora pede pra esquecer Mas já é tarde Não adianta mais se arrepender Todo esse tempo e eu aqui Sorprende você nem aí Agora você aparece Vou desligar Ver se me esquece Depois de tudo que passei Sai da minha vida Nem de uma vez Desaparece Canta demais Parabéns Junior Deus abençoe você irmão Eu que agradeço irmão Obrigado mais Ah com Deus e juízo Quando eu perder o juízo Eu te procuro Sempre É isso aí Tamo junto Leonardo Obrigado Obrigado Tamo junto Deus abençoe você irmão Deus abençoe Valeu Junior Marga Obrigado 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 Obrigado.